Espazio Arc Imobiliário Sob Medida, essa loja que você já conhece e que hoje está de endereço novo numa loja belíssima aqui na Lapa. A Thaís, fala um pouquinho pra gente, inauguração e promoção junto, não é isso? Exatamente. Os clientes que estão aqui na região do Serro Corá 1666, que estão em fase de projeto, a Espazio Arc está com uma promoção de inauguração. O valor do Avista em até 10 vezes no boleto sem juros. Olha, pra você aproveitar o valor Avista, eles vão parcelar por você em 10 vezes no boleto sem juros. Gostou? Então, mais informações você acessa o site espazioarc.com.br, mas eu te digo que o melhor de tudo é você vir pessoalmente, tá? Serro Corá 1666, estacionamento na porta, vem falar com a Thaís, a gerente da loja vai te receber com todo carinho e eu tenho certeza que você vai fechar negócio, não perdeu tempo, olha, Espazio Arc Imobiliário. Sob medida, vem pra cá.